Pois não, obrigado. E obrigado a você que está aqui na Rede Vida. Olha, quem poderia imaginar? Líderes aqui em Brasília dizem que vão usar a bandeira da reforma da Previdência para ganhar votos, para disputar a eleição. O sonho dos governistas é de que, aprovada a reforma da Previdência, agora esse projeto menor, a situação econômica melhora, porque haverá uma credibilidade maior na economia do país, os investimentos aparecem e aí o bem-estar geral vai levar as pessoas a votarem no chamado legado Temer. Esta é a expectativa do governo, que apareça um candidato que acabe apoiando na disputa eleitoral o chamado legado Temer. A ideia inicial, logo depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, era exatamente isso, formar um grupo fechado ali dos partidos que fizeram o impeachment e lançar um só candidato. Só que a situação se confundiu muito. O presidente Michel Temer não tem todo esse apoio natural de um presidente da República. O candidato visível naquela época era Aécio Neves, não é mais um candidato bom, viável. E a situação se confundiu. Mas agora, com a reforma da Previdência, a expectativa é de que a economia deu uma nova onda de votos a favor do governo. É esta a complicação, né? A reforma da Previdência está marcada para votação na quarta-feira que vem, no plenário da Câmara. Dizem aliados que o presidente Michel Temer está muito animado, corajoso e crê na vitória, mas que pelo menos todos assumam de vez o que pensa desta longa novela que é a reforma da Previdência, né? De Brasília, José Maria Trindade.